Uma Oraninha da Travessa Onde vai com tanta pressa, fugindo de quem é quero ver? Onde vai com tanta pressa, por mais que diga, ele peça que essa pressa diminua. Por mais que eu diga ele peça, que essa pressa diminua, a pressada continua. O que eu digo não me interessa, a pressada continua. O que eu digo não me interessa, qualquer coisa me interessa, nessa pressa fugindo. Qualquer dia ainda me pressa, nessa pressa de fugir, tu veja-se para cair. Veja lá, não me caia nessa, bem se pode cair. Veja lá, não me caia nessa, bem se pode cair. Onde vai com tanta pressa, para se dar de embaraço. Precisa que aconteça, para se dar de embaraço. Veja-se cair nos meus braços, por linha da travessa. Veja-se cair nos meus braços, veja lá, se caia presa. E aí